Informativo Curuçá News Olá, o Informativo Curuçá News está de volta e agora falando sobre a questão do ensino à distância na pandemia. Aulas pelo rádio e doações de celulares e computadores têm garantido justamente que isso aconteça. É importante que os alunos tenham acessibilidade a esses equipamentos. E o projeto possibilita, inclusive, crédito para famílias de baixa renda que querem adquirir seus computadores. Esta é uma reportagem que iremos apresentar sobre educação na pandemia, produzida pela equipe do programa Inclusão. Vejamos. Você acha que as rádios transmitem apenas música e informação? Pois é, tem lugares no Brasil que as rádios dão até aula. Em alguns estados, como no Ceará, as aulas foram administradas pela Paz FM, uma rádio comunitária de Mulungu. E atenção, meus caros amigos, está começando agora mais uma rádio aula na disciplina agora de língua inglesa. Quero desejar aí uma excelente tarde para todos os nossos alunos que fazem o acompanhamento da nossa aula aqui pela Rádio Paz FM. Durante o processo das aulas remotas, em virtude da pandemia, observamos que muitos alunos não tinham sequer um aparelho celular para acompanhar as aulas remotas. Eu costumo falar do caso do Maranhão, em que 60% dos alunos estão regularmente na rede estadual acessando a plataforma de ensino deles. É um dos estados mais pobres da União. E isso, por um lado, é um copo meio cheio, 60% lá, mas é um copo também meio vazio. Por isso que eles também adotaram rádio e televisão. Outras iniciativas procuram ajudar alunos carentes, principalmente os que não têm computador em casa. A Ação Solidária das Escolas Católicas do Distrito Federal, junto com a ANEC, Associação Nacional das Escolas Católicas, desenvolve uma campanha de arrecadação de computadores, tablets e celular para os estudantes de família de baixa renda. Tem como objetivo a inclusão digital dos alunos da rede pública. Então, as doações, elas acontecem em alguns pontos aqui no Distrito Federal. Nosso colégio aqui é um ponto de arrecadação. Está aberto não somente para a nossa comunidade educativa, mas para toda a comunidade brasiliense que queira fazer a doação de um equipamento que esteja em boas condições de uso, para que um aluno tenha acesso à inclusão digital. O senador Confúcio Moura apresentou um projeto que prevê um crédito especial para financiar a compra de computadores para as famílias carentes. A proposta é considerada pelo parlamentar extremamente interessante, pois ela vem de encontro a um drama real dos alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas à distância por falta de recursos para a compra de um computador. O Ministério da Economia é criar um volume de recursos, um crédito especial, para financiar para as famílias pobres, longo prazo e juros zero, uma carência longa, os equipamentos tecnológicos necessários para o aluno acompanhar. Grande parte dos alunos estão a ver navios. O informativo Curuça News abre a oportunidade para que você possa participar dele, mandando as suas informações diretamente aqui para a redação. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu sou o Salgrosso da TV Curuça SP, eu quero mostrar para você aqui, essa obra faz um ano que foi entregue, eles arrancaram as estacas que estavam fazendo o tapume para poder construir e nunca mais vieram tampar aqui, todo dia bate carro aqui, quebra carro aqui. Então eu quero mostrar para vocês o pouco caso que a Prefeitura do Itaí em Paulista está fazendo para o povo, a Avenida Marechal Tito aqui, perto do Hospital Santa Marcelina, essa obra foi terminada há mais de um ano e até agora os caras arrancaram as estacas, quebraram as estacas e não taparam os buracos, os carros ficam batendo nesses buracos toda hora aqui. Para vocês verem o pouco caso que eles fazem aí. Cadê a construtora que fez a obra? Essa construtora fez essa obra e arrancou as estacas que estavam fechando a Avenida e foi embora e largou aqui. Então só para vocês verem o pouco caso disso aqui. comeram o dinheiro, fizeram a obra depois de quatro anos e foram embora e deixaram os buracos aqui. Os carros ficam batendo toda hora aqui. Só para vocês verem, olha o tamanho dos buracos que eles deixaram na obra aqui. Faz um ano que terminaram isso aqui. Está vendo aqui? Os carros passam aqui toda hora. A Avenida Marechal Tito aqui no Itaí em Paulista. A obra da Prefeitura do Itaí. Pouco caso com o dinheiro do povo. Está aqui. Olha o tamanho dos buracos que eles arrancaram as estacas. Em meia hora eles fazem isso aqui. Está vendo aqui? Os carros passam toda hora nesses buracos aqui. Só para vocês verem o pouco caso que é feito com o dinheiro do povo aqui. Esse é o dinheiro do nosso imposto. Essa empresa, a Prefeitura tinha por obrigação. Ela tinha por obrigação de obrigar a construtora que fez o serviço a tapar esses buracos. Aqui, olha. Só para você ver. Marechal Tito aqui. Está aí. Eu vou levar para o estudo. Isso é. A TV Curuça SP fazendo esse trabalho. De como mostrar para a comunidade o que eles fazem. Nada. Por que a Prefeitura nunca cobrou isso aqui? Como que pode um trabalho desse ser feito? E arrancar as estacas do asfalto. E deixar ao tamanho dos buracos que tem aqui. Beleza? O informativo Curuça News abre a oportunidade para que você possa participar dele. mandando as suas informações diretamente aqui para a redação através do seguinte e-mail. Paulo Silva, locutorreporter, arroba gmail, ponto com. Você fala diretamente com o apresentador e também envia as suas referências e notícias. Para você que deseja informar pessoas desaparecidas ou acontecimentos ou outros fatos, este e-mail também vai servir. Mas você pode entrar diretamente em contato através do Facebook da TV Curuça SP. E também a participação especial de TV Curuça SP e mais ainda contando a partir de agora com o apoio da Rádio Alternativa sobre a responsabilidade e direção do Manuel Fonseca. E o informativo Curuça SP vai ficando por aqui. Até daqui a pouquinho. Informativo Curuça News.